Gudezado, o touro já tá carregado aqui ó, tá brabo já do trem, é boi, tá brabo agora, vou meter marcha no caminhão Cheio de costela, só abateção Nós tá chegando ali na balança, nós tem que pesar o caminhão pra ver quantos quilos o touro vai dar Perguntar pro cara da carreta aí se é ali mesmo Chegando na balança Pessoal, a balança é aí ó, pode pesar os 608 Olha, o caminhão tá em cima da balança Vamos ver quantos quilos que vai dar Terminando de pesar O touro já tá até brabo, só de ver eu aqui ó lá Mexe lá, o caminhão mexe tudo Vai pesar agora, daí nós vai lá, vai descarregar o boi, o touro Daí nós vai vir e vai pesar de novo pra ver quantos quilos deu o touro Bora Tem chão aí Cheio de costela Chegando 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 Tôrão tá deitado Bora Chegando Olha o FHzão ali ó Chegando 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 Chegou uma R.S. na rua. Aí, fazenda aqui na vida, trazia o touro. Embora, touro. Tchau, touro. Turão, mansa e solto, hein? O caminhão nosso. Ó o FHzão, hein? Aê! Ó o Cheg. Ó a balança aí. Agora nós já descarregamos o touro lá. Agora nós vamos pesar de novo pra ver quantos quilos que deu o touro, quantos arroba deu. Assiste o próximo vídeo aí, que é o confinamento, onde nós descarregamos o touro. Vídeo lá, bastante touro lá tem. Assiste outro vídeo. Sumirem os macacos que tavam no meio da estrada. Aí, pessoal. Chegamos já na BR. Agora eu parti... Parti pro lado de casa. Olha aí, a corda ficou certinho no chão. Essa daqui já tá pegando. Ó o Diretão. Ó o Diretão. Chegou agora. Chegou agora. Ó o Diretão. Ó o Diretão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, descarregou o touro lá. O confinamento lá, cheio de touro alhado. Bastante touro mesmo. Mais de mil, quase dois mil touro. Então, assiste o próximo vídeo aí. O caminhão chegou. Vamos dizer que ele não chegou inteiro porque perdeu a salva ali, mas... Tá aí, então o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve. Valeu a nós e fui! Tchau. 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 Tchau.